A vida hoje moderna faz-se de todo um lado e difícil de outro. Na roça, as pessoas ainda enxergam o outro com um velho sentado na praça sem problema. Agora hoje, escureceu, vem pra casa, porque senão... Então, são coisas que a gente tem saudado da roça, né? Pessoal simples, não tem malícia, né? Então, era bom de... Não tem esse perigo que tem hoje, que tem que trancar tudo, né? Deve ter trancado e as pessoas aqui, né? Essas outras pessoas aí soltas e não aí presas, porque senão, né? O senhor não sabe sair lá, o carro que o senhor tá ali, né? É o dia de hoje, então, antigamente não tinha esse negócio aí. Essas coisas, tem saudade dessa época, né? Mas, na hora que puder começar, já começa. Pode ir. Música Música Vendo a luz de maviar, foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capatá E agemou muito dia, pra chegar lá em Alufino Aonde nós passem a noite, foi como afestado de mim A festa estava tão boa, mas antes eu não tivesse ido O Chico foi baileado, por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada, mataram meu companheiro Acabou, vindo a viola, acabou o teu Chico Mineiro Depois daquela tragédia, fiquei mais apobrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido Quando eu vi o seu documento, e corto meu coração E saber que o Chico Mineiro, era meu legítimo irmão Eita, chique Ah, aqui tá bom Aqui tá legal, tá bonitinho Pra mim, pra mim é o melhor ficar no sofá Eu acho que é melhor você ficar lá Aqui? Ah, tá Viu, mas daí deixa eu dizer uma coisa Fale Eu sou meio... Eu vou perguntar tudo, o senhor pode ficar tranquilo Ah tá, não, eu digo assim, mas a... Aham Eu sou meio caipirão, ó Falar do meu jeito, assim, eu não sei falar nada bonito, não sei É o que eu falei lá pra vocês eu queria Eu falo a realidade, e não... Assim, inventar, ou falar... Assim daí a gente não sabe Mas não tem problema não Daí muita coisa chique, eu não sei não Falar o que eu sei, eu falo, eu posso falar, né Mas não sei Falar muita coisa, assim... Muita coisa chique, assim, eu não sei não O que que o senhor acha que é chique, seu vídeo? Hã? O que que o senhor acha que é chique? Chique? É Eu já digo já É esses caras que vêm da rosa, não tem nada Que é da onde gostoso Compra apartamentos, ele tá devendo até tudo É luxo, pra mim é chique A minha irmã não deixa entrar dentro da casa dela Tem que deixar o chinelo na rosa Se for assim lá, não entra Pra mim é chique, né? É chique Ela era da rosa também? Ué Criada na rosa Criada com o senhor Era na rosa Tá certo Então, seu Ovidio Vamos falar o seu nome completo, então Primeira coisa É Ovidio Ramos Ovidio Ramos É, Ovidio Ramos Nascido em que cidade? Paraibona E a data do seu nascimento? Três do... Três dos seis e quarenta e sete Três dos seis e quarenta e sete Seu Ovidio O senhor nasceu na roça, né? Na roça, no bairro do Lajado Bairro do Lajado Conta um pouquinho como que era a casa que o senhor nasceu O que os seus pais faziam Então, a casa é a casa de pau a pique, né? A casa de pau a pique Feito de... Aquele... Ripado de taquari Rabogado com barro, né? E coberto de sapê também Aquela casa antiga E... O papai, que não falei o que ele ia lá Ele... Trabalhou vinte e cinco anos no lambique de pinga, né? Da mesma fazenda Trabalhando de... Trabalhando no lambique e entregar pinga No burro, lá pro lado dos telesófios Pra lá Lombo de burro, né? É o seu... Mas o lambique... O lambique não era do seu pai? Não, da fazenda É do Antônio Julião, né? Da fazenda Vocês eram empregados lá? Existe lá até agora É empregado Ainda existe lá? Existe O filho tá tocando que ele é falecido Certo É... Então, a casa que o senhor nasceu Era de chão? É... Barro Era de barro Chão... Chão... Chão de... Chão... Tinha banheiro na casa, não? Não, banheiro é fósforo pra fora, né? Aham... Fósforo do lado de fora, né? Como que era? Vocês faziam uma casinha, um buraco, não? Isso, fazia um buraco, fazia uma casinha, né? Aham... Assim... Pra uso, né? Da família toda, né? Tá certo? Pra fora da casa Pra fora da casa Quando tava chovendo tinha que ir lá correndo Tinha que ir lá, tinha que ir lá Aham... E papel higiênico tinha, não? Ah, nessa época não usava, não Não usava? Não, papel higiênico, não Usava o que? Usava folha, água... Jornal Jornal Jornal, é Aham... Então, o que que o senhor lembra quando você era criança, seu ouvido? O senhor brincava, ajudava o pai, como que era? Ah... Que se pudesse voltar, né? A brincadeira nossa era... Fazer arrapuca, brincadeira de sabuguinho, fazer cavalinho, sabuguinho Trepar em Goiabeira, né? O brinquedo nosso, jogar bola Aquele brinquedo... Tudo diferente de hoje, né? Tudo diferente Você brincava com quem? Aham... Com um moleque... Vizinho mais perto da fazenda, né? Vizinho mais perto da fazenda Aham... E o senhor começou a ajudar o pai e a mãe com que idade? Doze anos Doze anos Doze anos? Doze anos Que eu estudava na... Na Varzinha Onde eu estudava na Varzinha E daí eu... Ia na escola e depois vinha Levava almoço pra minha mãe, pro meu pai, pras duas irmãs minhas E daí ficava até cinco horas com eles lá no... Colhendo café Colhendo café Colhendo café Aham... Mas então o senhor trabalhava naquilo que tava na época, né? Junto com eles, é colher carpi, café e colher café e capinar café Capinar café É... Aqui fala carpi mesmo Aqui fala carpi Aqui fala carpi Carpi... Aqui fala carpi Então, mas daí você ajudava a secar o café também e beneficiar ou não? Ah, sim Daí ia pro terreirão lá, né? Café... Quer dizer, em coco vermelhinho, né? Daí no sábado Espatifava tudo lá pra daí peneirar e... Ensacar, peneirar Uhum E... A vida foi assim até... Dez, doze... Antes com treze anos aí a gente deixou para Leibone e fomos pra Caraguá, né? Caraguatatuba Daí eu vim de lá com dezenove anos Ah, então o senhor foi pra Caraguá trabalhar na roça ou na cidade lá? Roça Lá era roça também? Roça e roça e você... Quase ninguém acredita, né? Três alqueiros da fazenda dos ingleses lá, banana só Tá que nem o Barnabé, é banana só Cortar banana, carregar banana, carpinar banana Roçar banana, roçar o bananal Muita cobra e aranha Cobra, aranha Fui picado de aranha lá uma vez É, fui picado, eu trabalho pro papai curar eu É E não era meia dúzia de gente, não Era três mil funcionários Ali atingindo até o... Até o... São Sebastião Do Porto Novo pra cima, não sei se o senhor conhece lá Sim Até lá Era o rio Camburu Nós morávamos na cabeceira do rio Camburu lá Mas nessa época era solteiro, né? E vocês eram empregados da fazenda lá, né? Fichado, registrado Registrado Por isso que eu sou aposentado hoje Ah, porque tinha o registro lá Com 14 anos já fichei Daí Eu e meu pai Daí só... Só viemos embora pra cá Em 67 teve um delúvio lá Caiu tudo Assim... Ali o que abrangia a cidade do Caraguai e Ubatuba A serra desceu, né? Desceu, descia Cada as touro que dava descia Vinha parar lá embaixo Só ficava pele, barra, terra Assim... Naquele... Indo lá ou ainda vê aquele... A ascensão é grande De Ubatuba pra Caraguá Pra São Sebastião Aquilo tudo ficou do... Até não é bom nem lembrar Por isso que vocês saíram de lá? Então... Lá nós fizemos também Caso de Pauapique O papai comprou terreno Nós fizemos... Caso de seis cômodos Também Feito com... Assim... De taquara Assim... Rebocado com a mão Assim... Um bate pra lá, outro bate pra cá Em ponta Foi uma parede De madeira Fincado com pau no chão mesmo Fogão lá tinha seis bocas Seis bocas? Seis bocas Feito de barro também Mas foi assim... Os amigos que ajudou a família? Família 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 Vocês faziam mutirão? Família... Mutirão de amigo, né? De amigo, né? Famente, amigo E... E o senhor lembra a madeira que usava pra construir os esteios, por exemplo? É... Misturado, mas um pouco calipto, né? Mais calipto Já tinha calipto? Já tinha, já tinha calipto Mais calipto e... Essas madeiras aí, né? A gente nem lembra direito, né? Quaresma, calipto... Essas madeiras aí Mas e aí? Cobriu com sapê também? Sapê também Tinha bastante sapê nessa época? Meu Deus do céu É que nem arrancar arroz É... 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 Apesar assim de virar morro E arrancar do feixe assim Depois eu estendo ele, né? E daí fica sequinho E vai... É uma camada de taquara assim E depois... Entra um feixe sapê deitadinho assim E uma taquara por cima E vai encabeçando É a mesma coisinha da teia E não vara a água De jeito nenhum E fica gostoso o caso Fica muito gostoso Muito gostoso Fogãozão de lenha, né? Muito gostoso Isso lá em Caraguá, né? Caraguá... Mas lá em Caraguá é praia, né? Pra quem não sabe Caraguá é... A terra é mais arenosa, né? É areiosa, né? Como que faz pra barrear com uma terra dessa? Então... Mas não... Nós... Eu tô falando em Caraguá Mas... Dali... Aonde mais ou menos hoje é a praia grande Cemitério, por ali... Pra chegar em casa era treilegua Ah, mas então você estava pra dentro Pra dentro lá Ah... É... Lá já é terra quase igual mesmo Já é terra, né? Agora... Assim... Um tantão se for perto da praia Da é a maioria de outros Mas lá já é terra normal Lá onde nós morávamos, né? Eu lembro que de carro não Mas de bicicleta a gente vinha... Saia cedo pra chegar na cidade Era quase dez horas, quase meio-dia Nossa, era longe então É longe pra caramba É longe pra caramba Eu pensei que vocês moraram na praia então Não, não, não É longe lá não Era bem pra serra mesmo então Bem pra serra Bem entrado, né? Ô, seu vídeo Vamos voltar lá pra Contes Ah tá Os seus estavam lá em Parabuna, né? Eu queria saber mais um pouquinho O que... Seu pai mexia com pinga É... Cana, pinga, lambique Tá E plantação, alguma plantação também Tá, mas e pra vocês assim Vocês não tinham porco, uma galinha? Tudo Tudo vocês tinham? Tudo Como é que vocês alimentavam? Assim... Assim é coisa que ninguém vê aqui, né? Uhum É... Mais ou menos cedo Era um quilo de mil quase Jogar no terreiro assim Pra galinhada Chegava tudo Galo, galinha Frango, franguinho Pintinho Pato Pato E aqui a gente Às vezes nem ovo não tem pra comer lá Papai fala Ô, dona Elisa Pega um frango lá A Elisa é mãe É a mãe É... É... Você tem saudade? Tem saudade 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 Você ficou emocionado agora? É, fiquei Então... E aí os porcos, como vocês tratavam? Porco é... Porco é... Abobre, né? De mandioca Você tinha pasto de porco? Não Hã? Era no chiqueirinho ou tinha um pasto grande? Não, no chiqueiro Era no chiqueiro Chiqueirinho Porque não tanto porco assim também não É só mais pro gasto, né? Isso é uma porca, né? Criadeira Aham E... Daí aquela porca Não sei se é anual Duas V por ano, uma V por ano Abobre, seis porquinhos Aí três Aí depende da porca, né? Uhum E daí fechava lá no chiqueiro lá E ia tratando o bichinho E... No Natal em vez de comprar Eu vendia até, né? Vocês vendiam até? É... E vocês guardavam a carne não? Na lata, não? Ah! Outra coisa Complicada Que aqui é ruim até de falar na cidade, né? É... Minha esposa, né? Até tá alto o diabetes dela, né? E eu... Cada médico faz parte dele, né? E... Vai ali no mercado ali E tá todas essas mulheres tudo olhando assim Ah! Isso aqui venceu ontem Isso aqui... Nós guardava a gordura pro ano inteiro Não tinha data vencida, né? Aqui vai ali... Ah! Isso aqui não dá mais Porque venceu Venceu a data, sabe? E se não carimbar Fiscal multa Vai no Ibama ali Vai lá no Procon E lá... Lá tá assim de querosene Pô, o ano inteiro A comida lá na rua Você fala Mas que comidinha gostosa Tá saindo lá, né? É... Lógico que hoje se comer A gente até morre, né? Porque... Gordura... Banho de polo com gordura É... Se eu acho que faz mal Ah... Faz mal porque nós já estamos doentes, ó... A... 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 Esse negócio quando chega aí Vem lá do Paraná Mas o gerro mora lá, sabe? Tá morando aqui agora Mas ele mora lá O japonês soca... Se é tóxico Pra sair o tomate bonito E isso aí nós consome, né? Não é eu não O povo consome E vai pro sangue, né? Já fica uma pessoa meio doentão Meio molão, né? Uhum... O meu avô morreu com 105 Pisava no chão Carpia aí com 105 anos 105 anos, né? 5 anos ele tava trabalhando na enxada? Trabalhando na enxada, hein? Só morreu porque foi passar por A rouba do arame, aquela... Ferpou a aveia e sangrou Até chegar em Paraibuna Ele faleceu, mas... Nossa, foi por isso que morreu É... Ah, mas por isso, né? Sim, é... Ele tava são, né? E... E... E vinha doutor Zelli em Paraibuna O médico mais famoso lá, né? É... Nossa... Só que vai pra assinar Testar de óculos Porque dor de cabeça Não é curava lá Eu tenho alguma coisinha aí, né? Mas... A mãe era chazinho daqui Chá de batata Chá de... Sabia tudo Chá de batata Pra que serve? Pra dor de cabeça Mas batata doce? Foi de batata Foi a folha, né? Ah, do abacate Batata também Batata doce pra dor da barriga Ah, é? Não sabia que fosse chá de... Folha de abacate Ah... Folha de abacate e parrim, né? É... Foi parrim Urinário de infecção Então a... A gente vinha no médico Só mesmo no último, né? No último No último No último Eu sabia... E outra coisa também Meu pai teve dez filhos, né? É... Dizia que... Dizia que... Ia não sei pra onde viajar Fazer alguma coisa lá Daqui a pouco Alguém vai mandar um... Vai trazer um neném Papai Noel Não falava pra onde vieram Ele não falava, né? Não Não podia Por que será que não podia, né? Seu vídeo Não podia Porque hoje... Hoje... O trânsito passou A... A... Tecnologia Avançou tanto É... É... Daí não segura mais É... Eu ainda não cheguei bem essa época A moça podia ver o rapaz no dito casamento Eu quase que peguei na mão da cita Só no dito casamento Nem na mão podia pegar Mas... Puta merda Eu... Né... Vendo a moça não podia Não Vocês namoraram quanto tempo? É... Oito meses É... Como é que... O meu sogro queria que eu casasse com o treino Eu falei... O senhor paga a festa? O senhor... O senhor lhe dá o dinheiro? É... É... Tem que dar um prazinho, né? Tem que dar um prazinho E... E... Aqueles homens brabão, sabe? Aham... Bigodudo E não tinha muita brincadeira não, sabe? Mas hoje virou modernismo, né? O pessoal... Tá diferente, né? É tudo diferente Como é que foi? Ó... Ó a nóia ali Ah, deixa eu filmar, vamos filmar Tá bonito ali, né? Tá bonito Tá meio caidão Isso aí é do dia do casamento? Dia do casamento Dia do casamento Dia do casamento É... Olha só Tá bonitinho, né? Hoje tá tudo meio... Ah... Você tava jovem aqui, né? Tava chique Tava chique Tava chique Vai homem tá atrapalhando, hein? Não, não tá Nada atrapalha... Só barulho que atrapalha, viu? Ah, entendi Então, seu vídeo Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais Como que o senhor conheceu a dona Maria Aparecida Quem que interessou um no outro? Como é que foi? Ah, daí o senhor quer que eu falasse isso? Mandar recado? Como é que era? Se eu falasse... O que eu falasse isso? Então, eu... 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 Vim de Paribunda, Ramar Correia Deixa eu fechar um pouquinho aqui Pode só encostar aí Esse cachorro ele lata demais, né? Tá meio nervosinho, né? Ele lata, não Esse cachorro é cachorro de raça Ele lata demais na beira rua aí Daí eu vim de Paribunda Da Camargo Correia E... Meu pai morava ali na vila na ilha Então, daí eu... Eu fui morar com ele no fundo, né? Ah, mas o senhor conheceu ela aqui então? Na vila na ilha Ah, não foi lá então em Paribunda? Não, eu conheci aqui Ah, já foi? Mas veja a história Tem uma história aí, né? Por trás disso Conte aí Então você já tava em São José dos Campos? Eu já, eu já Daí eu morava ali, né? E por incrível que apareça Ela também morava na casa do tio dela Uhum Mas ninguém Conhecia o outro, não Eu nem sabia quem que era ela Você tava com quantos anos? Dezenove 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 Não, não, espera aí Quer ver? Vinte e dois e pouquinho Vinte e vinte e um pra vinte e dois E ela? É E ela E ela uns dezenove, né? Uhum Ela casou com vinte Tá Dezenove, velho Mais ou menos Não precisa ser certinho Mas daí o que que aconteceu? O que que aconteceu? E eu... Mas ela tava sozinha Na casa do tio dela aí, né? Na vida do Nair E... E... Eu na casa do meu pai E ela na casa do tio dela Eu não conhecia não Não sabia nem o que que era E eu... Eu sou meio daninho Só com dezoito anos Não dá nada Porque casar e tal Dezoito anos Hum Daí ali, não sei se... Nessa época Eu nem conhecia Não conhecia nada pra cá não Então, na vida do Nair Fizeram uma praça Tem uma quadra de jogo ali Sempre vinha parque de fora Que esses parquinhos aí, sabe? Ah, sei Eu conheci ela no parquinho Na roda gigante Na roda gigante? Vocês sentaram um do lado do outro? Isso Por acaso? Por acaso ou o senhor forçou? Não, eu forcei um pouquinho Forçou? Que é da roda 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 Ah, você convidou ela Convidei, convidei E daí ela... Os tios muito bravos dela Mas ela topou Eu paguei, né? Eu paguei, né? E daí... Daí... Dali pra frente Queimo amigo Ficamos namorando Amigo E daí O tio dela Já morreu Esse tio aí É... Achou que aquilo ali Ia trazer problema pra família, né? E... Foi lá e dedou eu Lá pro sogro Lá em Paraibu Dedou ele Vai buscar a dona Cida lá Que senão a dona Cida vai Conhecer um... Nem sei quem que é Um cara lá e... Estão andando E rodigando Você trabalhava do que? Ai meu Deus do céu Eu trabalhava na Fabiloça Mas aí como que era o namoro? Podia pegar na mão? Como que era? Ah... É um pouquinho de conversa só E nove horas E ir pra casa, né? Ah, enquanto eu não namorar mais Não, velho Não pode não, né? Não pode Tá bom E daí... Chegou a notícia lá pro... Pro sogro O bairro das Pitas, né? E eu... Sempre meio corajoso Ah... Não é bicho Peguei o ônibus caraguai No tempo do Atlântico Que ela veio Quando foi dez horas Eu bati lá na casa dele Lá Ele tinha... Quatorze filhos O que saiu de irmão lá Pra pegar eu Tuca... Eu falei Eu vou virar um... Virar um petisco Agora na mão dessa turma Mas... E daí eu falei Não, não é nada disso O... O senhor que é pai dela Eu conheci ela E aí o senhor que sabe Eu sou pobre É... Não tenho... Mais de fome A sua filha não vai morrer Se... Achar que tá bom Ele pode... Né? Ficar um tempo aí E o senhor pode trazer ela aí Sem probleminha A gente fica lá E daí marca o casamento aí É... Ele falava muito... Três meses Três meses Casar Eu falei Que isso? Casar com três meses? Não existe isso não O senhor paga a festa Aí dá... Aí deixa pra oito meses E assim aconteceu Casemos lá O... O... O baile a noite inteira Com viola Por isso que eu toco viola até agora Com viola Você já começou naquela época ou não? Naquela época Aham Porque eu danço e danço bem É? Até agora Uma catira ou... Qualquer coisa Mas então... Já... Até tem uma passagem gozada Eu lembrei de domingo Hum Eu vim embora Não sei se o senhor soube lá Eu vim embora com... Com um amigo meu Na frente de carro Aham E... Se não... Ano passado eu ganhei um CD lá na dança Daquela dupla que tava lá Ah é? É... Quem dançar melhor ganha o Guiamão E o senhor dança o que? No estilo sertanejo De forró que jogar Menos tango Aham O que jogar Pode ser aí na cidade Em qualquer clube Mas só precisa ter a parceira pra dançar ou não? É... Com parceira Será que a dona parecida não vai querer dançar? Não... Não... Ela não dança Ela não dança né? Ela não dança Mas deixa eu dançar Que bom né? Que belezinha Ela não tem ciúme não Mas 47 anos já de casado Não tem ciúme não Que bom E nunca larguei também né? Hum E nunca fui embora por causa de outra mais bonita né? Mais... 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 Tá certo Mas então vamos falar da música já que o senhor botou o assunto O senhor começou a tocar com que idade? Dez anos Ah com dez anos? É... Mas então foi tempo É... Daí ele tava meio fogadinho lá Eu também Daí tocava e cantava a violinha dele Depois ele enfiava no saco Só dava no sábado pra ver É... Só no sábado? Só no sábado Não é que música vocês tocavam? Vocês escutavam na rádio? Quanto que era? É o que eu falo agora Lá tem um ratinho lá O senhor viu lá E... Só que Léo Canhoto e Robertinho Tonico e Tinoco É... Errar lá na... O senhor sabe que já cantava isso? A música nossa é essa aí A música de raiz Música de... E... E a aceitação tá grande Na moda sertaneja hoje Mas aí tá nascendo mulher E o rapaz novo Abrindo campo aí Seguindo Tem um carreira de santa dupla aí Mas... Essa modinha que canta aí Já cantava Já cantava Aí tinha um radeão assim Um caixotão assim Chegava o dia domingo Era um divertimento nosso Diatinho Na sua casa Isso Papai tinha um radeão assim Um caixote Quer dizer... Caixa de madeira Era de pilha? É de pilha É... Quatro pilha É a nossa... Nossa diversão Diversão Tá certo É... Seu pai que ensinou o senhor ou não? Como que foi? Ele que ensinou Ele que ensinou Depois ele bebia muita pinga Ele ensinou eu afinar e tocar Depois... É... Virou disco Daí ele não conseguia afinar mais Daí eu acabei ensinando e cuidando dele É... É... Papai tinha uma... Tinha dez pessoas no grupo dele Dez? Dez pessoas E era um pouquinho diferente Mas batia e batia bonito E outra coisa Nós não cantava assim na frente de televisão também não Era presépio Nós saia, rezava o tejo em casa Então vocês fazia folha de reis também? Folha de reis Rezava o tejo em casa dia 25 no Natal Uhum Só voltava dia 6 De noite Não era de dia também não Ah, vocês ficavam todos viajando? À noite Não, às vezes eu retornava pra casa Mas depois voltava lá onde nós paramos Ah, voltava pro lugar que parou Parou E a festa era a casa de um homem que tinha batendo galinha e porco A festa era o dia de reis, dia 6 E aí até hoje em Minas, Paraná É esse sistema, né? É esse sistema Mas vocês esmolavam também não? Pedia dinheiro? Ah, sim É É Pai nem precisava pedir muito Mas no cantar já tu me ia dando Já ia dando? Guardando, mantimento, dinheiro Mas não tinha a música atuada de pedir? Tinha Tinha, né? Tinha atuada de pedir Eu cantava já saudando, né? Pedindo Uhum E totalmente diferente daqui, sabe? O estilo? É assim, porque Vamos supor que o senhor me dasse chapéu O papai já fazia um oferecimento em cima disso aí Você dava 10 real, um oferecimento em cima dessa aí E o papai era analfabeto, não tinha leitura Se ele chegasse assim aqui, ele não deixava um santo sem fazer agradecimento e contar histórias, tudo Uhum Mas o tempo já foi, né? Hoje tá tudo moderno Tem uns que ainda faz assim, né? Faz, faz É Daí o senhor até teve um dia, não lembro É... Lá no parque da cidade tem folia lá que é de cair o queixo, hein? Tem Não é mesmo assim? É verdade Bate assim Uma hora Sem olhar em papel Vai que vai, né? Vai que vai É verdade Mas é tradição Já passou Agora Tá diferente Tá diferente É O seu vídeo O senhor lembra a primeira música que o senhor aprendeu? Primeira música? Então uma que o senhor gosta de tocar lá de trás É Menino da porteira É? É Menino da porteira Quer cantar? Bem antigo É Tem que pegar dedeiro, né? Tá bom, pode ir Aham Fica à vontade Sim O seu vídeo O senhor falou que a toada da Folia de Reis, lá em Paraibuna, que seu pai tocava é diferente daquela que o senhor hoje está tocando aqui Qual é o outro? Como que era aquele? É, pra gente recordar os verdes aí tem que ser mais, mas um pedacinho, um pedacinho. O acorde, meu Senhor, ai boa noite que nos dá. Ai, boa noite que nos dá, oh, ai meu Deus. E assim por diante. O papai cantava a noite inteira sem olhar em nada, sem, é, e vários toados, meus tios tinham toado e ele cantava, a gente lembra assim, lembra assim, essa aí que, que era de presépio né. A gente cantava pra fora, acordava o pessoal lá dentro, começava a acender a lamparina lá, ia acendendo, e depois a gente tava pra dentro. Continuava lá dentro. E outra coisa também, diferente era 6 pessoas, 6 pessoas não cantavam. Era eu com ele na frente, mestre contra mestre, contrato contra, e tipe contra tipe. Tudo, cada um entrando numa hora com voz diferente né, e fechava com tudo. E o tipe era esse mais fino que eu fiz aqui, esse o o que eu fiz aqui. Era fino? Não, grosso. Ah, era grosso? Não, esse o o o é grosso, agora o tipe era, eu cantava na época, o tipe era aquela voz fininha né, que foi o acabamento né, o tipe né. Certo. E quais instrumentos que era o seu ouvido? Viola, violão, não era essa coisona com o Jaime Meus aí, era caixa de cor de cabrito, caixinha assim redonda, assim no peito aqui, batido com cambito também. Não era batido com a mão, era um pauzinho assim. Tinha um pauzinho. É, é, e aquilo lá, quem tava no fogo, coçor assim, batia aqui, lá pra padaria escutava, é feito com cor de caça, que a gente fazia né, em mina tem demais né. Coro de caça? É, cor de caça, matava o bicho e esticava assim no sol, tinha aquele coro, pra fazer o fogo da caixa que falava lá né. Ah, aquele pessoal fazia esse trabalho tão engraçado. É. Aí no parque ainda tem de ver, ainda tem aí né, o pessoal trazia aquele negócio gozado né. Tá certo, e não tinha palhaço na sua folia? É, é, é. Não. Tinha os três reis santos, tinha né. Mas os palhaços não, Marungo não tinha não né. Não tinha. Eu acho que não. Tinha os três reis santos, que é o, é o que fala na bíblia aí, é, é, Berchior, reis magos, tem um nome certinho, e vestia aqui lá também. Vestia. Acompanhando numa, hoje a gente não tem ainda folia nossa, só tem um bonezinho, mas lá, aqui lá tem, tem veste pra eles. Tem veste pra eles. Uma roupa, cada um numa cor né. Aham. Assim, azul, pra vermelho e verde, sei lá, cada um numa cor. E com um negócio no rosto, mas diferente um pouco né, aqui é que cada um usa um jeito né, cada um. Tá certo. E o senhor nunca fez música sua? Então, aí quando eu tô tentando lembrar aqui, tem uma música que a gente fez sim, mas ainda tô tentando lembrar qual que é. Eu não lembro. Um momento ele não lembra. Não lembra né? Quer tocar alguma outra ou não? Um pedaço só ou inteira? Ah, inteira né? Isso aqui não. Quem tem mulher que namora, quem tem mulher que namora, quem tem mulher que namora, quem tem mulher que namora. Quem tem avançado no mato, me chame esse jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhor. Eu vou ao empacador, eu corto ele e nós fora. E a mulher na moradeira eu passo por e mando embora. E a mulher na moradeira, quem tem mulher que namora. Tem feijão inocente no fundo de uma prisão. Quem tem sobra em crinqueira, tem violeiro em boião. O pireiro inocente, o arranjo a devolzar Minha sogra em canqueira, eu dou de laço dobrado Tô velho em boião, o meu teste vou quebrar Bahia, Rio, Rio, Barbosa, Rio, Grande, Rio, Estou Em Minas, Rio, Celino, em São Paulo, meu orgulho Bahia, Nuno, Nascimento, Gaúcha, Reita, Cuxi Política, ninguém contesta, quero ver o cabra de beijo Quero ver o cabra de beijo O estado de Goiás, meu pagode está mandando O bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano O repito da viola, balanceio o chão goiã Vou fazer a retirada de Titi do Paulistano Abelso, eu já vou-me embora de Goiás, tá me chamando Eita, pagodão com a sua arquita assim Ô louco Seu ouvinte, o senhor tem saudade daquele tempo? E como ele tem, né? Por que? O que tinha de bom lá que o senhor tem saudade? Mas então, falando na coisa aí A gente, hoje Tá perigoso, tá só um pouquinho Mas dez e meia onze horas tô pra casa E há muita coisa aqui na cidade Aí em todo sentido Na roça Como aquilo é gostoso O respeito que a turma tem A gente, na época novo Assim, aquele Tudo simples, né? Aqueles É, é, é Se Um homem der um Uma moça der uma tábua Tábua fala, é Vamos dançar comigo, essa volta? Ela fala, não Ela não dança mais Até o fim do baile Se dançar, dá briga Quem tirou, vai lá e briga o cara Então, é mais ou menos assim, sabe? Então, é E sempre eu Mas isso era antes, né? Hoje também Não, hoje não Hoje vale tudo Então, daí a gente Sempre tem aquela pessoa que a gente, né? Combinava mais, né? E a coisa mais gostosa, né? Um respeito total, né? Aquilo Fica na lembrança, né? Essas coisas respeitosas, assim E aquelas Mulher tudo simples, né? Vecidinho da roça Roupinho da roça Tudo bem Mas tudo simples, né? E aquilo ali É Devido ao papai também ser Violeiro, né? É Com certeza se eu já moro aqui em São José Viu falar O soube Este ano não falaram na Rádio Piratininga Mas Ali em Santana Tem uma fé de tradição Que é a fé de São Gonçalo Que o papai também cantava, né? Na Natália Na Natália, é Então É Todo ano a gente vai lá Mas deu no mesmo dia Agora 28 Pois é Também não podia Eu tenho o santo Tem tudo aí, né? Eu sou o Gonçalo Tem tudo aí Seu pai tocava São Gonçalo também? A noite inteira também Antigamente era a noite inteira, né? Hoje em dia Se quiser até que eu toque um pedacinho Que eu toque Quero Pode tocar, né? Aí não usa isso Lá com o Jaime não usa Ele nem sabe o que é isso Não conhece Não conhece Então Daí a gente É E outra festa Respeitoso também Cantava Dois versos Dançando Batendo pé Que não é catia É dança moçada Dança religiosa O santo fica lá na frente E a toma Mestre contra mestre Na frente E até 20 pessoas Pra cá Mulher Pra lá Homem E depois de duas Ele tava dançando junto Um homem e uma mulher Sempre com a mão Assim Dançando Lá beijar o santo Depois um sai por fora Tu sai por fora É um negócio Fazia as três vortas Três vortas É E isso era a noite inteira Noite inteira Mas daí no meio das vortas Comia, né? Ah tá Dá uma paradinha pra comer Algo não Tomar E ali pras duas horas Madrugada Encerrava com a vorta Canjuru Mas é cumprida Meu Deus do céu E Então a gente fazia aqui lá E também Que também Nem sei onde tá mais aí Papai deixou a história Ele era também maçambiqueiro E eu dançava Maçambique com ele E roupa branca E teria que nem um médico E aqui amarrado Um guizo Aqui no carcanhar O bicho barulhento Sai tudo Tudo Cai aqui no marrado E um bonezinho Na cabeça A minha mãe Que fez pra mim até Bordeaux De fitinha vermelha E roupa branca inteirinho E dançando Pulando E com o pau Assim na mão E batendo Aqui ali Não sei como é Que não batia no outro Sai Um paregão Tem demais Como é que chamava o guizo Que você ensinou? Era paiá não? Paiá ou guaiá? Paiá Paiá O material Pra ser Bronze Amarelinho Assim Tinha uma latinha De paiá Cheio de tudo Que lá dentro Que no dançava Um barulhão Tudo com aquilo Amarrado no pé E daí assim Bato de frente Aqui com o senhor E vira Bato com o outro Lá atrás Mas numa força Imensa Basta um pau Desse tamanho Assim E ninguém acerta O outro gozado Papai cortava no mato Guatambu Essa madeira E assava no fogo Aquilo lá É um Assim Um pouco mais grosso Que isso aqui Mas nossa Assim É um negócio gozado Ela dança Moçambique Ela tem demais E na cidade Tem Mendito São Mendito Tem Centro de cidade Tem E o seu pai Era mestre De Mestre Seu pai Sempre mestre Sempre mestre Você vai tocar São Gonçalo Ou não? Ah Boa Boa Mas este é o primeiro véu Mas este é o primeiro véu Que é pra São Gonçalo Eu canto Que é pra São Gonçalo Eu canto É assim a noite inteira Legal Eu quero que o senhor mostre a imagem do São Gonçalo Que o senhor tem aí depois Ah, mostre sim Mostre sim Passa no programa As vezes vem no crédito A TV parecida Que é o Catira Catira Moda de Viola Moda de Viola Ótimo Ótimo Agora! Começa com a moda de viola. E se eu não lembro nenhuma? É... Eu tenho que ver... Eu gosto mais daquela que sortei na cabeça. Ah, tá. Se não tiver, não tem problema. Eu sei, eu vou lá ver o Santinho então. Vamos lá buscar o Santinho. Mas, ah, então essas coisas aí... Mais coisas da roça, né? É. Acho que eu lembrei uma aqui, hein? Opa, legal. Uma moda da Catira? É. Eu não sei o que tem. Essas moças são filhas de seus fazendeiros. E pergunta se eu vou casar. Ah, está incomodada por que me tortei. É. 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 Opa, grande, é moda... Não é mais não. Não gruda, não fica na cabeça, né? É do... Vieira Vieirinha. É... Antigo é esse. Aí, pai, tira a fita. Mas esse, São Gonçalo, é antigo o seu vídeo? É. É. Não é do seu pai? Não Não Essa moça, ele tá lá dentro Depois o senhor tira, o senhor vê, ele tá com a roupa e tudo Foi mandar fazer essa roupa dele Ele é assim mesmo Ah, ele tá com a roupa mesmo Ele tá com a roupa Tira as fitinhas da frente Por favor Nossa, que legal a cara dele Ele tá com a roupa e tudo É de barro ou é de papel? É barro É barro? Quem que fez o vídeo esse de São Gonçalo pro senhor? Você quer passar mais? É artista lá da Aparecida Artista da Aparecida? É um artista lá e bom Bonito, gostei Não, eu também não sei se é artista Aparecida Ah, mas só comprou lá, né? Eu imagino que deve ter lá o artista, artesão muito Que legal Muito, porque pra fazer um trabalho assim, né? É uma imagem, né? Mas muito perfeito, né? Perfeito É Pode ver que tá tocando viola, né? Tá, tá tocando viola, bonita E em livraria não encontra E não tem na Bíblia também, mas Não foi fácil chegar até aqui Ele dançava de joelho no barro de milho O santo, o apóstolo, pra chegar a um santo Deve ter livro dele, né? É Que não tem na Bíblia, mas Desse santo que foi santificado na época, né? Não é assim que nem quer ser santo assim de qualquer jeito Pra um santo chegar aí, ói Esse aí sofreu? Muito, muito, muito Que nem São Bíblia também, né? Aham Tem história de São Bíblia, não sei se o senhor já viu É complicado, né? É Se eu quiser contar, senta ali Vamos encostar um pouquinho a porta Aí nós ficamos mais silêncio aqui Mas então, eu acredito que a dança de São Gonçalo É uma tradição dos antigos, dos nossos avôs, né? Uhum E vem desde lá do começo do mundo, né? Desde Jesus, de Cristo, né? Há dois mil anos atrás É uma dança de tradição Desde lá do começo, né? Uhum O seu vídeo Vamos voltar lá pra... Se quiser deixar o São Gonçalo Você vai colocar aqui, ó Então põe ali na... Põe ali na... Põe lá, então Vou perguntar as outras coisas pro senhor Ah, é Então, são essas coisas Alguma coisinha que a gente... Falou e a gente tá falando aqui É uma coisinha simples, pouco, mas... É coisa que aconteceu, né? É uma tradição, né? É... A gente não tá inventando nada A gente tá falando alguma coisa, né? Que a gente passou, né? Na roça, na época, né? Uhum Eu pergunto se vaca é porco Pergunto se... Vou encabar uma enxada, tu não sabe o que é uma enxada, né? Café, né? Eu passei lá em Pariburno e falei que... A gente corria café lá com o papai, né? Um dia... Mês e meio só lhe dava com café Hoje ninguém sabe de nada mais, ninguém... São coisas que já passou, né? E... Meu filho falava que eu morri e não comprava Comprei, tá lá, chaco, um dia o senhor vai lá, o senhor vai ver Do meu gosto, do jeito que eu quero, né? A gente não sabe o que é plantar uma batata, plantar uma mandioca, tudo aqui, não sabe Mas a gente... É, essas coisas aí... Não esquece, né? Essas coisas antigas, né? Que nem dizia... Eu já vi várias pessoas... Às vezes... Hoje em dia a pessoa não respeita o velhinho Eu gosto muito de criança de velho O senhor nem imagine a sabedoria de ter um velho Passa um velho na rua e a turma vai caçar dele E ninguém dá atenção Mas um velho a vez sabe mais do que um médico, viu? Assim... Coisa... Coisa... Dom de Deus e da sabedoria dele mesmo A... A inteligência ou... Aquele velho passou na vida dele, né? Né? Ele contar um negócio, mas é verdadeiro, né? Não tem falsidade, né? E essas coisas aí... Vai ficando pra trás, né? Só essas coisas aí, né? Tá certo... O seu vídeo... Vocês não contavam cálcio lá na roça, não? História de assombração... É... Pedro Malazarte... Sempre conta, né? E o senhor não lembra de nenhuma? Não... Não lembro... A pessoa que é religiosa, tem Deus, né? Essas coisas não existem, não aparecem pra... Assim... Mas... Às vezes a pessoa fica assombrada num susto com uma coisa que não... Né? Um... Tá acontecendo e não tá, porque a pessoa fica com medo de uma sombra, de um grito, de um... Né? Um... Mas é... Pra... Pra turma da roça é uma assombração, né? Mas é só uma coisa... Só acha que é da cabeça? É... É... Não tem nada a ver, não... Uhum... O... O seu vídeo... O... O... O seu tava falando dos chás, né? Que o senhor tem aqui na sua casa? Tem! Então, o que... O que que o senhor usa ainda de chá? Pode falar? Pode! Eu tenho mais de uns 5 chás aí... É chá que o senhor usa mesmo? No dia a dia seu? Ah... É uma farmácia em emergência aí... Pra nossos... Pra nosso bem aí... Se caldo precisar... Só que antigamente a gente era curado com isso aí... E que que o senhor tem? Você não quer... Pode mostrar lá pra nós, não? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! É melhor, né? Eu acho que é melhor, né? É... Ao vivo? Ao vivo, é... Ah, tá! É, tá certo! Aí o senhor já fala da planta e já mostra ela... Ah, tá! Vamos começar aqui com a Natinha... Com qual que o senhor falou? O senhor quer remédio ou quer... Eu quero remédio! Ah, o remédio! Então, isso aqui é capricidrão... Isso aqui é capricidrão... Isso aqui é capricidrão... Pra que que serve? Isso aqui serve pra... É calmante! 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 Pra dar sono... Pra calmar... Pra... Sujeito tá meio nervoso... Tá nervoso... Pode tomar um chá disso aí que... Tá certo! Que... Esse aqui é meu filho! Boa tarde! Esse aqui tá... Vou filmar ele... Ah, tá! Mas tem que mostrar pra turma o que que é... Ah, é! Capricidrão... 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 Esse aqui é o... Esse outro aqui é também... É capricidrão... Isso aqui é melice em folha! Ah, melice em folha! É... É do mesmo... Só que é em folha, né? Uhum... Mas é o mesmo... Capricidrão... Capricidrão... Serve pra mesma coisa! Só que é... Serve pra mesma coisa... Capricidrão... Tá certo! O outro... Esse aqui... Piracá... Esse aqui... Já vieram comprovar aqui... Agradecer... Eu queria pagar... Eu não tenho que pagar nada! Se curou... Que Deus abençoe! É o Piracá! É... O índio lá da... Da Feiro do Rolo... Que explica melhor! É... Eu não... 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 Mas pode beber ele! Ele cura até a úlcera! Mas eu uso muito pra passar na dor! Rapaz do céu! Põe vinagre... Álcool... Alho... E sal... Grosso! E... Não enrola num pano assim? Como que é? Ah... Do jeito que... Se passar... Quente... Não pode molhar no outro dia... Nem tomar friar! Se passar frio... Sem problema nenhum! É... Doeu hoje... Passa amanhã... A dor sumiu! Tá... Mas você faz isso com vinagre... Com sal? É... Deixa num vidro curtindo! Ah... Deixa curtindo! Ah... Tá certo! Depois... Bom... Toda noite aí... Não tem carro... Não tem nada... Ai... Que dor! Que dor! Passou ali! E deita! Aí tem as duas escolhas! Ou passa quente ou passa frio! É... Recomendado frio! Porque vai que toma uma chuva no outro dia! É... É esse aqui! É o Piracá! Vamos... Vamos... Vamos filmar o Piracá! É o Piracá! É essa folha! É... Então se for pode deixar paradinha... Que eu peguei outro filme! Ah tá... Essa folha! Eu gosto muito do Piracá, viu? Tá feito? Olha aí, gente! Ah... O outro que você vai mostrar! Daí... Daí tem um... O cara... Papai usava de maio... Tomou um... Tomou meio de maio aí... Umas pingas aí... E amanhã tem uma ressaca louca... Que os tamborões... Com um anse... Tá aqui! O boldo! Uhum... Só apanhar umas trifórias... É... Pôr num copo... Socar com um pilãozinho... Aquilo fica verde! Mas nem dentro é tão amargo que é! Aquele mal estar... Aquela anse... Aquele... É a mesma coisa do Dramin! Faz o mesmo papel! É boldo! Boldo! Pode tomar isso aqui pro senhor viajar... Pro senhor... Isso aqui é... É... No caso do cara de tomar uma pinga pra curar a ressaca... Aí é o boldo! 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 Ele é bem cheiroso, né? O boldo! Já firmou três? Já, já firmou! O cachorro pula aí e ele faz cocô! É... É... Outro cicatrizante, outro remédio aqui... É... 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 É bálsamo! Bálsamo! É... Tem de duas qualidade... Esse aqui é do mais... É... Cortou... Cortou... Afetou a pele... Uhum... Põe quatro, cinco foinhas num pano... Torce também... Aquele verde dele... Fecha... Fecha ou corta... Fecha ou corta... É... É... Tem de duas qualidade... Tem do outro... A foinha é mais leve que esse... É bálsamo! Bálsamo! Deixa eu filmar aí... É... O outro agora? Vamos lá! Então... Pode falar! Daí mesmo tomou a vacina... Mas... Ih! Mas veio a gripe... O senhor tá ruimzão mesmo? Nossa! Acho que é a gripe da... Chefe que vem aí, né? Esse aqui é o... O guaco! O guaco! Isso... Comprovado... Pode dar pra criança... Pra velho... Pra qualquer pessoa... Cozinha ele... Compre esse mel, né? Põe umas três gotinhas de mel... E... Toma na hora de deitar... Aí é outra coisa também... Não toma... Pelando... Que é quente, né? É quente... É um remédio quente... É... De preferência morno! De preferência morno! Pra se pegar no outro dia friagem... Não vai fazer, né? Tá certo! E... E... Mas se eu quero ficar enrolado... Tudo bem, pode tomar! O próximo é esse aqui! Arruda! Arruda! Tá! Eu... Eu filmo depois... Pode falar! É usado muito na roça, né? É... Tira ar... Do olho... Comprovado já... Tira ar... E também era usado muito... Por causa das pessoas antigas... Parteiros... Usavam muito isso aqui... Pra usar na hora do parto... Arruda! Pra limpar a mulher, né? Isso! E pôr olho também... Pôr olho também? Eu fui curado... Eu tava quase ficando cego... Quando eu era criança... E... Posto na água... Num vidro de água... Depois passa no olho... E é um santo remédio... O arroz... Já tá meio triste aí, né? Tá... Por causa da sombra... É... Por causa da sombra... A som tá sufocando ele... A som tá sufocando... O senhor... O senhor tem espada de São Jorge ali também... E tem aquela Guiné, né? O senhor usa pra alguma coisa? Não! Então... Isso que eu ia dizer... Tem o Guiné aqui, né? Fale! O Guiné eu não sei muito bem... Pra que que é, né? Mas tem aí, né? Tem aí? Tem aí... Já tava aqui na casa quando o senhor chegou... Ou foi o senhor... Não! É planta minha... É planta sua? É planta minha... Mas o senhor não sabe pra que que serve? É remédio... Mas não sei pra que dizer... Pra que o senhor não sabe, né? Não sei... Tá bom... As espadas de São Jorge também, né? Dizem que é pra lavar o cabelo... Parece... Sei lá, né? Aham... Eu também não sei pra que que serve... Não sei... Essa é a minha farmácia... Pois é... Farmacinha caseira... Vamos botar ela pra dentro? Vamos! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.